Fala galera do canal, beleza? Tio Luiz Agfando, estamos de volta com um vídeo novo no canal. Vídeo da vez, The Raven Remastered. É isso aí. Galerinha, esse jogo é o jogo remasterizado do The Raven Legacy of the Master Teeth, tá? Que foi lançado aí, foi pelo desenvolvedor King Art Games e publicado pela THQ Nordic, tá? Ele foi lançado em 2013 pra PC, meados de 2013. Ele foi lançado também pra PS3 em 2014, eu acho. Eu não joguei na época, tá? Mas, sim. E agora lançado dia 13 de março de 2018 para PS4, PC e Xbox One. Eu tenho a versão dele pra PS4 e a versão de PC do The Raven Remastered. Eu testei as duas e estão incríveis. Então, assim, eu vou trazer pra vocês, espero que vocês gostem. Pena, pena, pena que só tá em inglês, tá? Isso já é um problema pra gente. Mas eu vou trazer pra que vocês conheçam um pouco do game. É um jogo estilo point and click de aventura, assim. Estilão no ar, né? Uma coisa de detetive, né? Então você vai ser aí um detetive tentando pegar o The Raven, né? Que é um ladrão super famoso aí. Beleza? Vamos lá, então, dar um new game. Capítulo 1, 2 e 3. Tá? Nós vamos iniciar, então, o capítulo 1. Start game. É isso aí. Galerinha, eu vou dar um corte aqui no meu áudio, tá? E vocês vão ficar aí com uma cutscene e a gente volta depois disso. E vocês vão ficar aí com uma cutscene e a gente volta depois disso. E vocês vão ficar aí com um corte aqui no meu áudio. E aí, Harold, você já ouviu isso? Harold? 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 Você ouviu? Não há tempo para divertir e jogos. Calma, eu sou uma copa. Eu sou uma copa. A copa? O que você tem aqui? E onde é Harold? Harold? Há outro guarda lá, não é? O Eye da Sphinx, onde é? É... É... Ah, bom. Então ele ainda não conseguiu. Você me... O... O... Ele... 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 Bom, voltamos Galerinha, essa daí foi então A introdução Vocês viram aí o do Ray E bom O jogo tá bonito Tá bem bonito Acredito que Não lembro Inclusive Aqui quando eu recebi essa versão Pra PC Libera também a versão anterior Do jogo E eu vou Com curiosidade eu vou entrar pra ver Como é que tá, mas olha Tá bonito esse trem passando aí E aí galerinha Eu gostaria que vocês Deixassem aí o apoio De vocês no canal Sempre deixando o seu like Ainda mais vocês que estão assistindo Porque com esse novo formato do canal Muitos inscritos Acabaram A banho Então Então estou com o número de inscritos Mais reduzido Então eu peço que vocês que realmente acompanham Que assistam Que realmente deixem aí o seu apoio E o seu like Pra que a gente possa retomar aí o caminho do canal Uma vez que inclusive Nós perdemos recentemente A network Por conta aí de É O YouTube fez umas alterações Nós perdemos a network Então Bora lá I'm on duty You're funny But you don't look like a real cop You don't even have a revolver Bom O menino aí Tá falando com o velho do bigode Que somos nós Na verdade A gente pode fazer perguntas Coisas com ele Podemos falar pra ele ir embora Podemos perguntar quem ele é E podemos falar sobre A arma de brinquedo Eu vou falar sobre A arma de brinquedo Bom Nós perguntamos da arma Ele fala Falou da arma Falou do Raven E a gente fala Que a gente sabe quem é Que é um ladrão Tal famoso De obras de artes E tudo mais Qual é o seu nome, garoto? Meu nome é Matthew Miller E onde você é de Matthew Miller? De Dillsburg, Pensilvânia Mas minha mãe e eu vivem em Inglaterra Ela está cuidando de alguma mulher rica Estamos no caminho para a Vênese No momento Estamos tomando uma cruz Em um grande barco Impressivo Você já viu Há半o do mundo Eu passei minha vida toda Na Suíça Deve ser realmente Nenhum Bom, aqui a gente falou um pouco Perguntou quem o menino era O menino falou Que ele é um Então A família dele é do Pensilvânia Eles estão morando na Inglaterra E que a mãe dele está cuidando De uma velha senhora rica E que eles estão fazendo aí Uma viagem Então vamos continuar Eu sei que hoje Eu sei que esses dias Há famos Há famos muito mais perigoso Que a sua velha rica De dois dias atrás Uma preciosa rubia Foi roubada De um museu britânico Há uma explosão Uma guarda Foi morta Realmente? Sim E você sabe O que os papéis dizem? Você fala muito muito, constable Zélda, monsieur Anton Jacob Zélda Ou ele tirou uma arma Não, monsieur Vamos Inspector Legrand É uma grande honra Trabalho com uma velha Como você Bom, é O rapaz chegou E atrapalhou a nossa conversa A gente estava conversando Com o garoto E ele Parece que é um Bambambam Aí da polícia E Que esse velhinho Aí do bigode É da polícia Suíça E ele está ajudando Esse Bambambam O detetive Aí Não sei Solucionar um caso Ajudando aí Nas questões do trem Tá Vamos falar aqui Que a gente gostaria de ajudar Mas, monsieur E aí Eu sei, por exemplo, que esse homem aqui é um violinista. Isso seria mais impressionante se não fosse um violinista. E eu acredito que o senhor na próxima carreira é um Dr. Alemanha do seu caminho para a nova posição. E o que você dá essa ideia? Tem o Rodo de Asclepias engravedo em seu kuflick. E ele está carregando um Dr. Alemanha do Dictionário. Talvez ele está apenas tomando um dia em Itali, seguindo em Goethe's footsteps. Too much luggage. And no, he's not retiring to Italy either. The suitcases are too shabby for me to believe that he can afford to retire in his late 50s. All right then, Constable... Zellner. Constable Zellner. If you're such a clever fellow, what am I doing on this train? Bom, a gente está tentando convencer ele que nós somos úteis e que a gente pode ajudá-lo aqui no negócio. Aí ele falou, já que você está se falando já esperto, o que nós estamos fazendo nesse trem, tá? Vamos falar que ele está procurando para alguém. I think you're looking for someone. You're just guessing. If I were looking for someone, I wouldn't spend the trip cooped up in a freight car, now would I? Well, that would seem to indicate that you're guarding something. And what might it be? I really couldn't say. But it must be very important. Why is that? Because you are very important. They wouldn't have assigned a case to you if it were just a trifle. Let's assume that we really are transporting something very important on this train. And let's assume that it really is my job to see that it arrives safely. Then why isn't the train crawling with police? It's... it's a trap. You've got a vivid imagination. I'll give you that. Well, that is impressive, I admit. But the fewer people involved, the better. We'll get along fine without you. You won't. Won't? Pardonnez-moi. I can help. And I will help. You're in my country. And I've been ordered to assist you. And that's exactly what I'll do. Whether you like it or not. Hmm. Clever and stubborn. Your commitment speaks volumes, Zerna. But this is my show, and I don't need you. Bon voyage. But... how do you know? Oh, hello. You cheated. I did what? I saw you talking to the German doctor on the platform. He told you everything himself. And you were just pretending to put two and two together. And what of it? Do you know who that is? That's Inspector Nicholas Legrand. You have to impress him if you want to work with him. I'm going to tell on you. You'd really tell on me? To the very policeman who shot your dear Raven? Whoa. It was him? Mm-hmm. Hunted and killed Europe's most famous burglar. That's how he got his start. I won't tell him a thing. I wouldn't either. All right, Matthew. I have to do my work now. Everyone calls me Matt. Well, except for my mom. He calls me Maddy. As if I were a little kid. Whether Legrand wants my help or not, I'll keep my eyes open. Maybe I can change his mind. He's looking for something. We believe that he's doing a murder for the gun to get the gun. So, he's doing something important to there. So, he's looking for something important. To the gun to come here. For the gun to kill him. And then he's doing a prison. Well, I don't know. That's a supposition. Mais ou menos De acordo com aquilo que a gente conversou aqui Agora ele está perguntando Do you want to learn about the game controls Tutorial Você quer aprender um pouco sobre o controle do jogo Tutorial Sim, vou colocar aqui sim Tell me more Para examinar um item Apenas clique nele Então vamos clicar no papel de sanduíche Em cima da mesa Bom, vamos lá, agora a gente pode pegar Tá, pegamos Ele pôs no bolso Que vai para o inventário Muito bom Aqui vai aparecer os itens que nós temos Paper nipkin e sanduíche paper Que apareceu aqui, beleza Vamos clicar então Com o botão esquerdo no sanduíche paper Agora a gente pode interagir isso com outros objetos Por exemplo Com essa maçã Vamos pôr E a gente vai enrolar a maçã aqui Beleza Ele pôs no bolso a maçã enrolada Vamos abrir de novo E clicar com o botão direito No papel de sanduíche Beleza Ele disse que Embrulhou aquela maçã Para que ele pudesse pôr no bolso Mas ele prefere Não ter que andar com isso o dia todo Tá, então nós vamos pegar aqui agora Esse papel de napkin E vamos Misturar então Com o sanduíche É isso Como a gente não precisa disso A gente vai enrolar tudo E vamos então Pegar isso E pôr aqui Beleza Que alguém provavelmente Vai retirar Isso não foi muito difícil Beleza Esse foi um pequeno tutorial Ótimo Mas é isso galera Agora O jogo A gente pode andar Tá Clicar Point and click Então você clica Pra ele andar E examinar as coisas Todos os itens E tudo mais Pra ir então Podendo fazer E descobrindo As coisas Aqui do jogo O jogo Tá bem legal Tá bonito E Se vocês quiserem Que a gente Continue Trazendo ele Deixa aí Nos comentários Se vocês querem The Raven Remastered Aqui no canal Em forma de série Eu também fiz a mesma pergunta No vídeo de ontem No The Council Tá Então Vocês respondam aí Nos vídeos O que vocês querem Série ou não Dos Dos jogos Beleza É isso aí A gente vai ficando então Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de deixar o seu like Seu favorito Fale aí pros seus amigos Tio Luiz voltou com o canal Já tem um tempo Tá E Muito obrigado Aqueles que estiverem assistindo Pelo apoio Grande abraço Fiquem com Deus E até Até mais